Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre os efeitos fisiológicos da crioterapia. Então o que é crioterapia? Aplicação de gelo como forma de tratamento. Se esse tema interessa para você, não saia daí. Aproveita, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos e não deixa de se inscrever no canal, porque isso aumenta a visibilidade para ajudar o maior número de pessoas possível. Bem, crioterapia nada mais é, como eu disse, o uso do gelo como recurso terapêutico para tratamento das lesões. Quais os seus efeitos fisiológicos? O primeiro efeito fisiológico mais importante da crioterapia é a redução do edema. Por quê? Vamos imaginar que a pessoa teve um entorce de tornozelo, nesse entorce de tornozelo ela teve uma lesão de tecidos moles, de vasos sanguíneos, ou até uma fratura ali daquele tornozelo, e isso começa o quê? A vazar sangue para o interstício que a gente falou, ou seja, é como se o líquido saísse de dentro do vaso e ele começa a ir para a parte de fora do vaso, para o interstício que nós chamamos. E isso faz com que o inchaço, o edema, ele comece a aumentar naqueles momentos iniciais. Então o uso da crioterapia de imediato faz com que eu tenha uma vasoconstrição desses vasos sanguíneos e isso diminui o que? O extravasamento de sangue para fora do vaso. Com isso eu tenho uma redução do edema local. Então é de extrema importância diminuir o edema no local após uma lesão. Segundo efeito importantíssimo da crioterapia é a analgesia. Agora, o que é isso? É a diminuição da dor. E por que se dá a diminuição da dor com o uso da crioterapia? Porque o gelo vai anestesiar os receptores locais, ou seja, aqueles receptores de dor que captam essa informação dolorosa, eles vão ficar mais lentos, porque o gelo diminui a condutibilidade do impulso nervoso doloroso. Ou seja, aquele impulso doloroso que antes estava chegando no meu sistema nervoso central e sendo interpretado como dor, ele vai reduzir a sua chegada. Com isso, promovendo uma analgesia local, ou seja, diminuição da dor. E por fim, qual que é o efeito da crioterapia? Vasoconstrição? Sim. A vasoconstrição, vamos lá, isso é interessantíssimo, tá? Vasoconstrição é um efeito imediato do gelo no local. Isso se dá entre 5 a 10 minutos no máximo. Aí eu tenho efeito de vasoconstrição, ou seja, o paciente teve a lesão, eu vou lá, coloco o gelo. Naqueles primeiros 5, 10 minutos, eu vou ter uma constrição desse vaso sanguíneo. Porém, após esse tempo, o paciente vai ter uma vasodilatação. É por isso que a região fica hiperêmica, fica vermelha. Por quê? Porque aumentou a dilatação do vaso sanguíneo. Ah, isso quer dizer então que ele ficou mais dilatado do que ele estava antes? Não. Ele continua próximo ao seu estado basal, ou seja, o vaso tinha esse calibre, coloquei o gelo, ele fez a constrição. Ela sustenta de 5 a 10 minutos, depois esse vaso dilata, voltando próximo ao seu basal, ao seu normal. Mas ainda continua com aquela constrição maior do que era do seu normal. Mas de imediato eu tenho uma constrição, mas logo em seguida eu tenho uma vasodilatação local. Então é importante porque não é o efeito principal, mas isso acontece de forma de rebote, até como autodefesa do corpo. Ele tem que se proteger, porque se continuar uma vasodilatação por um tempo prolongado, eu vou ter uma isquemia celular, uma morte celular. Então o efeito rebote após a vasodilatação é uma vasodilatação após o uso do gelo, depois de 5 a 10 minutos. Ok? Gostou das dicas? Aproveita, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e não deixe de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. Um forte abraço e informações sobre fisioterapia para todos. Um forte abraço e informações sobre fisioterapia.